Meu nome é Jéssica Mairin, que eu tenho 23 anos, treino na academia Pratik Fitness e meu personal é o Cleidson Becker. Além de eu amar esse mundo fitness, eu acho muito interessante unir a saúde com beleza. Tô com a dieta bem regrada, treino intenso de segunda a sábado, tá bastante apertado. Família, amigos, pessoal da Pratik, professores, alunos, conto com todos vocês, votando, e dia 28 lá na Mandala.